A gente aqui no Brasil tem uma iconografia africana extremamente rica, porque como a gente teve o contributo de uma quantidade enorme de etnias, a gente pode ir selecionando os elementos iconográficos que são mais sensíveis para a gente. Não tem como falar sobre a história do negro sem falar sobre a história da arte negra, é impossível. Não tem como falar sobre história sem falar de arte. As expressões artísticas são instrumentos de luta antirracistas, que para mim é muito mais uma transformação coletiva de aprendizado e de entendimento de mundo, de colocar novas visões de mundo, do que necessariamente algo que vai se dar magicamente de um dia para o outro. Então a arte, assim como outras vertentes, tem esse papel fundamental de fortalecimento, de resgate dessas culturas que são consideradas perigosas ou são desprezadas. É fundamental que a gente cada vez mais reforce como sujeitos que também são produtores de arte, também têm suas capacidades artísticas de excelência, assim como qualquer outra pessoa de qualquer outro fenótipo. Uma coisa que a gente vê é muito essa necessidade de voltar para o passado para a gente conseguir pensar narrativas de futuro. Tem uma expressão chamada Sankofa, que é do povo Akin, que ela quer dizer algo como é necessário a gente voltar o que ficou para trás para a gente conseguir acessar o que vem para frente. Eu acho que o Sankofa, que é um pássaro ancestral, a Dinkra, de um idioma antigo que se chamava Tui, ele é o símbolo disso. O pássaro tem os pés ficados no chão, o corpo voltado para frente e a cabeça olhando para trás, formando um círculo no seu corpo. Então isso quer dizer que a gente está no presente, sem nunca ter se esquecido do passado, mas em direção a um futuro constituído por nós, com nossos irmãos e irmãs negros e negras, não só do Brasil, mas do continente inteiro. Eu acho que o afrofuturismo é uma forma de dar para o povo preto uma possibilidade. Eu acho que é buscar outras referências e referências que façam mais sentido para a gente do que é o futuro. Quando eu penso na palavra futurismo, me vem esses filmes de pensar, sei lá, no futuro, tipo, as nossas projeções hoje e o que a gente imagina do futuro. Porque é isso, né? Quando você vê super-heróis, você não vê com aquela trilha sonora, com referências que vêm de um lugar muito demarcado, que é essa referência africana, essa referência negra. Então é um futuro com referências negras, com essas referências que são negligenciadas socialmente. Para mim, esse afrofuturismo está muito ligado com a história também da gente conseguir pensar criticamente o que foi feito e, com cabeça erguida, construir uma sociedade para todo mundo, né? E principalmente para a gente, meninos e meninas negras que estão chegando aí também. A população negra sempre se preocupou com o futuro, porque a gente nunca conseguiu, a gente sempre está lutando para estar vivo no presente. E para estar vivo nesse presente, a gente precisa sempre manter uma esperança que as coisas vão mudar, né? Não tem como não viver sem alimentar ali uma esperança ou um otimismo para o futuro, né? Porque a realidade já está dada e ela é muito pessimista para nós. Então eu acho que é isso, assim. Acho que o futuro, ele é a nossa condição de pensar no futuro e a nossa condição de continuar vivo. O afrofuturismo, para mim, é começar a afrocentralizar a educação, a cultura, a arte, entendeu? Isso, para mim, é o afrofuturismo, fazer com que pretos façam mais parte da história, de toda a história, moda, TV, isso é o afrofuturismo. Afrofuturismo é a ideia radical de que pessoas negras vão viver amanhã. Para mim, afrofuturismo é a possibilidade de um existir negro positivo. É tomar a rédea da sua história, sabe? É você se tornar o personagem principal da sua história, e não um coadjuvante, e não alguém que está ali porque deram possibilidades, mas porque você buscou essas possibilidades, porque você é uma pessoa que tem todo o direito de viver aquela possibilidade, aquela realidade. E imaginar que a gente pode, em algum momento, construir um futuro, em que a gente possa ser protagonista, não só de forma estética, mas como um referencial, isso é afrofuturismo para mim, acho que mais que qualquer outra coisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL